Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Short jeans feminino herring com rasgos frontal. Com tecido leve e confortável que fornece excelente modelagem ao corpo, a peça apresenta fechamento em zíper e botão com bolsos laterais, que comportam pequenos objetos, além de super estiloso com os rasgos frontais. Composição feita em 100% de algodão. Modelo de cintura alta. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição.